E eu já vou direto com a Mônica Novaes, que tá a postos pra trazer um caso neutro. Um marido é suspeito de agredir a mulher com o bebê nos braços, tudo isso com uma faca. Que história é essa, Mônica? Isso aconteceu em Trindade, viu, Branquinho, no setor Dona Iris 2. Ela estava ali sendo agredida quando uma viatura da polícia militar que passava fazendo patrulhamento ouviu os gritos de socorro, ela gritava desesperada, socorro, socorro, ele vai me matar. E aí, de imediato, essa equipe entrou ali na residência onde essa família mora, o casal, com a bebezinha de colo, né? Existe um vídeo aí que foi feito depois dessa agressão e aí pegou ali no flagrante, ele prestes a esfaquear essa mulher. Ela já estava ferida, ele também, né, sofreu um ferimento no braço quando ela estava tentando se defender das agressões. E agora eu vou conversar, então, com o pessoal da polícia militar aqui, com o Tenente Dourado. Boa noite, Tenente. Quando a equipe chegou lá, qual que era a situação? Se eles não estivessem lá, o pior poderia ter acontecido, essa mulher poderia ter morrido. Exatamente. A equipe estava em patrulhamento pela rua Crisântano, setor Dona Iris 2, e ouviu os gritos de socorro, de uma mulher pedindo socorro, dizendo que o agressor iria matá-la. De pronto, a equipe desembarcou da viatura e, ao adentrar no imóvel, visualizou o agressor com a faca e a vítima, com o bebê de colo, tentando se desvencilhar dele, e ele com a faca partindo para cima dela. De pronto, a equipe fez a verbalização, ele soltou a faca e o outro policial deu socorro à bebê de colo e à vítima. Elas chegaram a se ferir. Exato. Antes desse momento, ele já teria acertado uma facada nela, um golpe de faca, que pegou no braço, e também, ali, durante a confusão, a bebê sofreu uma lesão na testa e também nos pés. Agora, a mulher tentou se defender também, e aí acabou atingindo e ele precisou ser levado para um hospital antes de ir para a delegacia. Exatamente. A situação iniciou quando ele chegou em casa e a mulher disse que ia embora. Ele não aceitou, começou a enforcar ela, com o intuito de matá-la, e ela conseguiu desvencilhar dele, pegou uma faca e ele veio para cima dela. Aí ela foi e deu um golpe de faca para se defender, que acertou o pulso dele. Aí, nisso, ele pegou a faca dela e falou, agora você vai morrer de facada. E foi atrás dela e ela, com a bebê de colo, saiu correndo na casa e tentando esconder atrás dos móveis. Aí foi quando, nisso, ele desferiu um golpe de faca nela, que pegou no braço. Essa família, esse casal, ainda não tinha nenhum registro de ocorrência, lei Maria da Penha, alguma medida protegida? Não, não tinha nenhum histórico. Ele só tem antecedentes por embriaguez ao volante. E, na delegacia, ele está sendo autuado por lesão corporal contra a mulher, a companheira dele, contra a filha, a bebê. Agora, julgar pela violência dessas agressões é um casal que já deveria estar passando por esses problemas, violência doméstica. Exatamente. Acredito que ela já estava passando por algum tipo de constrangimento, alguma violência psicológica, né, ou patrimonial. E hoje chegou nessa situação, né, que, graças a Deus, a Beatura, passando ali, conseguiu intervir e fazer a detenção do autor. Salvar a vida dessa mulher e dessa mulher. É o mais importante. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. Branquinho, a gente espera que ela seja aí muito bem orientada, apoiada, né, por essa rede que combate a violência contra a mulher, para que agora sim, já que ela já estava tentando se separar desse companheiro agressor, que ela consiga, consiga uma medida protetiva e receba todo tipo de apoio também psicológico, emocional e até financeiro, né, porque para sair de casa a gente sabe que muitas mulheres acabam vivendo aí essa sequência, essa frequência de violência também por não saber o que fazer, né, quando se separa. É, com certeza a atuação rápida da polícia evitou o pior.